E aí pessoal que curte nossos vídeos no IPC Esclarece? Estou aqui para passar alguma informação muito importante. A partir do dia 30 de janeiro de 2017, estaremos retomando nossos vídeos no canal. Então fique ligado aos próximos vídeos e compartilhe com seus colegas. Obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto